Final de ano, época de Natal, de Ano Novo, e vocês já estão aí pensando nos problemas que vão ter com a família. Meu nome é Carolina Taz, e hoje a gente vai falar sobre as intervenções que a gente pode ter com a família para evitar os conflitos. Todo mundo sabe que no final do ano tem conflito, tem problema, tem aquela tia chata que quer perguntar para você quando você vai casar, cadê o namorado, quando é que você vai passar no concurso, tem aquele tio que bebe demais e termina falando de política, toda a família é assim. Uma dica que eu dou para todos os meus pacientes, e olha, eu pergunto sobre esse período do ano para todos os pacientes, porque eu sei que é um período problemático, eu pergunto, como é que é seu final de ano? Normalmente é um momento que você pode ter crise? Então vamos conversar sobre isso. Toda vez que a gente vai se relacionar com alguém, a gente precisa entender que o outro também tem uma opinião, que o outro também tem direito de fala, e que nem tudo que ele fala é verdadeiro, é válido e deve ser levado em consideração. Então vamos precisar relevar muita coisa. Uma outra estratégia para aquela pessoa que está sempre fazendo um comentário negativo, ah, você está muito gorda esse ano, ano passado você estava mais magra, ah, você vai viajar para aquela praia, a última vez que eu estive lá foi tão ruim, chove tanto nesse período, você pode reagir com o contrário do que a pessoa está esperando, do tipo. Mas eu tenho certeza que mesmo indo para essa praia, eu vou fazer uma ótima viagem. E fim da discussão. Quem quiser ficar com o seu comentário negativo, que fique. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a gente é um ser social, o ser humano é um ser social. Ficar sozinho é difícil. Viver em conjunto em sociedade também é difícil. E a gente tem que escolher o nosso difícil. Provavelmente vai valer a pena conviver com a maioria das pessoas. Algumas. Realmente a gente vai ter que se afastar. Não tem jeito. Essas não vão valer a pena. Mas isso provavelmente por um problema mais delas do que seu. Obviamente a gente não vai escutar tudo calado, engolir tudo a seco. Mas aquela bela cara de paisagem faz a gente tolerar e faz a gente bloquear aquele conflito que termina virando um jogo de ping-pong. Um rebatendo o outro, um dando uma resposta no outro. Esses momentos são momentos críticos que às vezes a gente observa, a gente que está lá do outro lado na saúde mental recebendo os pacientes em crise, que é um período em que o paciente muitas vezes tenta mais suicídio. A gente se preocupa, tem esse cuidado para evitar desencadear crise nesses momentos de conflito. O uso de bebida alcoólica também deixa as pessoas mais desinibidas, podem acontecer mais discussões e mais sentimentos de tristeza. O final do ano é um período em que a gente costuma refletir sobre tudo o que aconteceu no ano. E às vezes a gente se decepciona. A gente chega num momento que a gente não chegou onde gostaria, queria ter feito diferente, isso pode ser decepcionante, pode ser um gatilho de crise.